voltamos para a estrada só que agora por um motivo muito maior pensamos muito se postávamos esse vídeo ou não até porque ele não tem muito o que mostrar da viagem mas pensando e relembrando qual o intuito do nosso canal lembramos que oito compartilhar as nossas histórias com vocês ou melhor os nossos sonhos e apesar de infelizmente não termos gravado no dia do nosso casamento para vocês fiquem com esse vídeo da gente percorrendo mais de 1000 km só para chegar e dar tudo certo para o dia do nosso tão esperado sim e no fim prometo que deixo um bônus bem lindo para vocês e aí sonhadores olha onde a gente tá de novo bora para mais uma mais uma vez carro cheio protetor do banco dos cachorros estão ali e onde nós vamos hoje vamos embora parte o bajé para casar mas eu o bajé para quem não sabe é uma cidadezinha lá no extremo sul do rio grande do sul né próximo à fronteira do uruguai com asseguá com asseguá que é uruguai quase né isso é a cidade que é metade brasil metade é uruguai isso e hoje a daqui é onde a gente tá até bajé uns 850 km só que a gente vai parar aqui a gente vai sair daqui vai parar em porto alegre ficar porto alegre trabalhar um pouco umas cinco horas por aí depois a gente segue para a gente é mais ou menos isso aí é como a gente como vocês sabem a gente não tem um itinerário muito muito certo e e é isso a gente vai parar ainda no no barreiros que é um bairro aqui do lado para ir no cartório pegar um documento e depois nós vamos seguir aqui em viagem para bajé é isso valeu mais uma estradinha perfora vai fazer um dirigindo como sempre os doguinhos aqui olha lá roupas de noivos lá pendurados de noivos bem lindos os doguinhos o meu zinho taquinha o meio nublado dia hoje pelo menos não tá aquele sal de frente o bem de boas o bem de boas né mas é um bem suave e se embora até porto chegamos na freway eu pego a freway eu Blу E앗 da manhã lá no pier de tramanda Quem não conhece a Priway de Porto, quase Porto, chegando em Porto. Estamos a uns 85km de Porto Alegre. Fala que Porto que é, né? Existe Porto de Porto, né? Pra Gaúcha, Porto é Porto Alegre. É, Alegre. Estamos passando aqui pelo lado do parque eólico de Osório. Não vou conseguir filmar pra vocês. Mas esse parque eólico aqui, ele é o maior, se não é o maior, é o segundo maior da América Latina. Ele tem muitos e muitos e muitos quilômetros de ventiladores gigantes. Se der eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto. Eu não sei como foi o nome, mas tu sabe o nome dos ventiladores gigantes? É, eu não sabia. Eu também não sei. Também não sei. E os engenheiros renováveis aí? Com as cheitas, mas... Não é o catavento? Ele é, ele é tipo um catavento mesmo. É, o catavento... É. É a evolução do catavento, pode ser. É a evolução do catavento, pode ser, né? Pior que ele abastece um pouco né, ele é um dos maiores e ele abastece só a cidade de Osório, só que até você está falando uma bobagem né, mas é tão grande e abastece uma cidade só. E é isso. Agora mais uns KM até chegar em Porto Alegre. Um e 20, só sem almoçar ainda, só uns polvilhos. E é isso, história. E aí gente, chegamos aqui num posto de gasolina, daí a gente está pensando em almoçar por aqui. Está meio chuva, meio sol, está meio complicado esse tempo, agora está uns pinguinhos. Olha lá o arco-íris, bem lindo. Está um friozinho aqui no Rio Grande, gente. Mas é isso. Vamos ficar aqui um tempinho. Aqui é bem grande, tem bastante coisa, tem todo esse espaço aqui para estacionar. O mozão está ali no carro, trabalhando. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar um dog aqui. Querendo sair. Você não vai muito louco, viu? Já te pego aí, pequena. Vou deixar o romeuzinho ali. O mozão é que eu estou vendo, ó. Nós vamos trabalhando e concentrado na calda dele. E a gente aqui. Vamos ficar aqui, pegar um rango daqui um pouco. E dar um thai. É isso. Mais tarde, Simbarabajas. Simbarabajé. E esse tempo ainda, sempre essa chuvinha. Uma eternidade depois. E ainda estamos aqui. Olha isso, gente. Está uma chuva. Só que está com sol. Aqui não parece que está chovendo tão forte, mas... Está. Ali na poça d'água. E está um sol. Mas a chuva continua e a gente continua aqui. O mozão ainda em cal. Os laguinhos aqui atrás. Como está com essa chuva e esse sol. Às vezes a gente desce. Daí começa a chover e a gente volta para o carro. Daí a gente desce e volta para o carro. Eu estou aqui lendo o meu Kindlezinho. E esperando até o mozão desocupado para a gente seguir viagem. Dois. E é isso. Está aguardando. Mas eu já terminou de trabalhar. Já metemos o pé. São seis e cinquenta agora. Acho que faz uma meia hora que a gente saiu. Tentando pegar o máximo de dia ainda. O sol está bem exposto. Está bem lindo. Vou botar umas imagens aí para vocês. E agora a gente tem 337 km pela frente. Isso aí. 337 km de faixa simples. Muito caminhão. Então é oito minutinhos assim. E é isso. Para ir para a Magia é sempre assim mais ou menos? Daí eu... Depois ali mais para frente entro em outra BR. Que é mais calma, né? Não é BR. Que é mais tranquila. Mas aqui é bastante movimento. E como é simples. É mais tensa. Mas bora lá. A previsão é para chegar em Magé. 11 horas da noite. E é um movimento. E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, gente! Apareceu a Margarida, a gente chegou aqui em Bagé na segunda-feira, antes de ontem ainda, umas 11 horas da noite, bem tarde, e já está na correria dos preparativos para o casamento, e hoje a gente está indo a Porto Alegre, que é uns 400 e poucos quilômetros aqui de Bagé, a gente vai buscar a mãe do Ali, que é minha sogra, e a gente vai ficar lá no Airbnb e depois a gente vai voltar. Então, a gente vai mostrar para vocês. Oi, meu amor! Oi, coisa linda! Obrigada! Tchau! Olha, o Romeuzinho aqui, bem de boa, nesse casarão, bem tranquilo, a saquinha está por ali, atrás dos gatos, porque ela não supera os gatinhos que tem aqui. O Romeu bem de boa, pegando sozinho, e eles vão ficar, vou ficar aqui na casa do meu irmão, da minha cunhada, do meu pai, e eles vão ficar aqui cuidando, tem mais outro cachorro, outro gatinho aqui, então eles vão ficar aqui, e amanhã de manhã a gente já está de volta, mas bora mostrar isso para vocês. Mais uma estradinha até Porto Alegre, simbora! Mais uma, R$290,00 para a conta, já está decorando os buracos da estrada, né, mozão? Estou de cor, estou de cor. O carro chega de Porto Alegre, chegando lá, fica um Airbnbzinho, o mozão vai trabalhar de novo, que foi dormida, fica cansado, fica cansativo esses últimos dias na Amazon. Ficou cansativo, devia ter tirado folga essa semana. Mas só folguinha, só semana que vem, e semana que vem pelo menos a gente vai passear bastante, com a mãe do Ale, que quadrasto. Não sei, vamos dar um rolêzão aí em cidades minhas, cidades minhas não, Cidade Santa Catarina, e alguns rolês, talvez Gramado ali, aqui no sul, Serra Gaúcha. É, vamos vendo, né? E aí, olha o caminhãozão de lenha na nossa frente, esperando o momento certo da ultrapassagem. E a mãe do Vale que chega hoje em umas 9 horas no aeroporto de Porto Alegre. Aí a gente vai passar essa noite lá e amanhã volta cedinho. E é esse vai, volta e vai, volta e vai, volta e vai, volta. Mas é isso. Quase chegando em Porto Alegre. Fala galera, já chegamos aqui em Porto. Chegamos aqui no nosso Arbenembi, que a gente vai passar só essa noite. Nas 9 horas vamos buscar a mãe do Ale, que é ali no aeroporto. Depois voltamos para cá amanhã cedinho, vamos para o BG de novo. Vou mostrar rapidinho um pouquinho aqui o apartamento que a gente está aqui em Porto Alegre, no bairro São Geraldo, ou São Jerônimo? São Geraldo. Bem legal o apartamento aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos ali trabalhando, como sempre, cobertinha, né? Um ar condicionado aqui, tem essa sacada, bem legal. Olha lá que bonito só os pontos. Não, não está sem fundo ainda, né? Mas vai se pôr. Dá para enxergar lá no fundo, Guaíza. Lá no fundo. Aqui dá para enxergar um pouco melhor, Guaíza. Lá também, na verdade, tem umas cadeirinhas aqui, que estão curtindo. Que nozão. Vamos ver. Para na bagunça, né gente? Sabe como a gente é. Aqui tem uma cozinhazinha, uma churrasqueira, altas cozinhazinhas com bastante coisa. Bem equipado, eles deixam umas coisinhas na geladeira também, cada gente queira comer. Ali tem mais umas coisinhas, uns chocolates. Aqui é pago também, né gente? Come e depois paga. Mas é o que temos. E aqui, ó. Tananana. Ah, no vídeo até que dá para perceber bem que tem uma porta. Aliandinha. E por aqui tem uma porta. Tananana. Alohomora. Não funcionou a minha magia. Alohomora. Tanan. Porta se abrindo. E aí aqui tem outro banheiro, tem um banheiro, né? O apartamento é bem grandinho aqui. Um banheiro. Aqui tem um quarto. Cama de casal, bem grandinho. Aqui tem outro quarto de criança. E aqui tem a suíte. Tá desligada, né? Porque eu já tava tirando um conchilinho aqui. Aqui tem grande, ó. A suíte. E o banheiro. E é isso. Tô aqui um pouquinho mais. Vamos esperar um pouco. Vamos buscar a nossa... A minha sogra. E aí a gente mostra pra vocês lá no aeroporto de Porto Alegre. É isso aí. Agora são cinco horas. Daqui a pouco o sol vai se pôr. Umas oito, mais ou menos, a gente vai começar a se mexer pra ir pra lá, né? Porque ela chega a oito e quarenta. Daqui até o aeroporto não é longe. Dá dez. Ah, peraí, peraí. E respirar, mas não foi. O aeroporto daqui fica mais ou menos dez a quinze minutos. Então, umas oito a gente já vai começar a se mexer pra ir, né? E... Ninguém sabe como é que vai ser o trânsito, né? Aqui em Porto Alegre. Não sei como é o trânsito em Porto Alegre. Eu acho que em horário de pico é mais tenso. Sim. Mas não se compara. É, a gente chegou... Era um horário relativamente de pico, né? É. A gente chegou meio-dia e tava... Bem tranquilo. Tava tranquilo, tava tranquilo. Tava tranquilo. É isso. Mas é isso. Então, vamos tomar um banhozinho agora e esperar do horário. Exatamente. Assistindo o Largados e Pelados. Que a gente tem um leve vício pelo Largados e Pelados. Quem conhece a gente, né? Quem conhece nós, pessoalmente, sabe o quão a gente gosta de Largados e Pelados. Sim. A gente já assistiu várias vezes as mesmas temporadas, mas a gente assiste de novo. Inclusive, a segunda temporada do Largados e Pelados Brasil está por vir. A gente já tá ansioso. Já tá ansioso, já. Sim. Olha que visão, pessoal. Apesar de que eu sou do time que acha que a GoPro não pega... A GoPro não. Nenhuma câmera, nenhum vídeo pega exatamente a sensação, né? A gente tá vendo ali o pôr do sol aqui. Ali a gente tem o Guaíba. Ainda não sei gostar muito assim, né? É. É. Aqui a gente não consegue dar as unidades. Então, a gente tem o Guaíba ali atrás. A gente vê que eu tô passando o dedo. E o sol tá se pondo atrás da vegetação que tá do lado da margem de lá do Guaíba. Bem legal a vista aqui. Aqui também é o Guaíba. Então, mais ou menos pra vocês entenderem, o Guaíba vem de lá, né? Do interior. E vem encontrar aqui com a Lagoa dos Patos, que depois vai cair lá no mar. A Lagoa dos Patos é muito, muito grande aí. Pra quem já viu o mapa do Rio Grande do Sul, é aquela lagoinha. É como se fosse uma península, que já ouviu a gente falar também. É do lado do litoral. Então, tem uma lagoa imensa ali, que é uma laguna, né? Água salgada. Que se chama Lagoa dos Patos. E é isso. Ainda estamos aguardando. Minha mãe acabou de sair de São Paulo. Quando saiu ainda? 18h55 ela ia sair. Agora são? 18h47. 18h47. Então, ela está dentro do avião esperando a autorização das torres para o avião decolar. Então, ela já tá vindo pra cá, né? Às 18h40 ela tá chegando. Eu já tô terminando de trabalhar ali. A gente veio tomar um cafezinho, veio pro Porto Sol. E é isso. Vamos aguardar ainda mais um pouco. Talvez a gente vai numa cervejaria ali da frente hoje. Pra tomar uma cervejinha, comer um hambúrguer. Vai depender também da minha mãe e do meu padrasto. Como é que eles vão estar de cansaço também, né? Porque estão viajando o dia inteiro. Estão vindo lá de Minas Gerais. Mas é isso. Salve galera. Então, a gente acabou esquecendo de gravar quando minha mãe chegou. A gente acabou não gravando no aeroporto. E... Mas aqui a gente já chegou no apartamento. Já pedimos uma pizza aqui. Minha mãezinha linda. Aleluia! É. Oi Rodrigo! Gustavo! Minha minha mãe. Fala aí português! Fala alguma coisa aí português. Ok. Estamos comendo uma pizza portuguesa em homenagem ao português. E é isso galera! Toma no Guaraná. Toma no Guaraná Gaúcho. Guaraná Gaúcho mesmo. Gaúcho, Tchê. Daqui do Rio Grande do Suicinho. E é bom, amor? Eu não sei se eu posso me queimar ou não, mas eu não gostava muito quando eu morava aqui. Não fez motor agora. Então é isso, galera. A gente tá morrendo de fome. Vamos meter esse pratão aqui. Hoje à noite vai ser por aqui em casa mesmo. Eu até tinha falado que talvez a gente ia ali na frente tomar uma, mas ficamos por aqui mesmo. E é isso. Descansando, porque amanhã de manhã vamos sair cedo. Então, bora comer, né? Bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.